Como está o fluxo do seu dinheiro? Está fluindo mais para fora ou mais para dentro? Está transbordando ou está faltando? Nesse vídeo eu vou provar para você que se você deixar o seu fluxo do seu dinheiro correr naturalmente, você não vai ser uma pessoa com liberdade financeira. Então fique comigo até o fim desse vídeo e eu prometo ser bem rápido e mesmo que você tenha que acelerar a velocidade desse vídeo, não desligue. Sou o Marcos Alexandre, empreendedor industrial no segmento de embalagens desde 2005 e também multi-empreendedor. Estou aqui para contribuir com empreendedores para que sejam prósperos em seus negócios. Curta aqui embaixo, ative o sininho para você ser notificado quando eu publicar um vídeo novo e se inscreva no meu canal, me ajudando a levar esse conteúdo para muito mais empreendedores que precisam. Muito obrigado! Compare o seu fluxo financeiro, o fluxo do seu dinheiro, o fluxo do seu caixa com o fluxo da caixa. Da caixa d'água, não é da Caixa Econômica Federal. Imagine uma caixa d'água. Para entrar água nessa caixa, ou seja, o lado das entradas, é necessário que as tubulações, que as conexões dessas tubulações estejam perfeitas. Porque qualquer furinho vai haver vazamentos. Qualquer problema que tiver na origem da captação dessa água, essa água não vai encher essa caixa. O que eu quero dizer com isso é que para entrar dinheiro numa empresa ou numa conta de uma pessoa física mesmo, é necessário que as coisas estejam certas. É necessário, claro, que haja esforço. A não ser que você já seja um bilionário e o dinheiro já esteja completamente trabalhando por você e você não precisa de fazer mais quase nada. Mas alguém precisa para você administrar esse dinheiro, concorda? Então, para entrar dinheiro ou para entrar água nessa caixa ou dinheiro nesse caixa, não é tão simples assim, tão natural assim. Já para sair, se você deixar o fluxo natural das coisas acontecer, vai sair mais dinheiro do que vai entrar. Vai sair mais água do que vai entrar. porque a gente tem uma tendência enorme para abrir a torneira. Concorda comigo? Abrir a torneira é muito fácil. Difícil é ter controle com a torneira. E qualquer vazamento que acontecer na tubulação, qualquer vazamento que ocorrer, uma torneira que ficar meio aberta, água vai sair. Dinheiro vai sair do caixa. Pense comigo. Eu disse na abertura que se você deixar o fluxo do seu dinheiro correr naturalmente, você não vai ter liberdade financeira. Olha só, como que para sair é muito fácil? Você liga a sua TV. A mídia te condiciona a um modelo, a um comportamento consumista. Se você vai numa loja, aquela TV que você comprou, que você pensava que era o máximo da inovação, se você for lá hoje de novo na mesma loja, provavelmente, dependendo do tempo que você foi comprar a sua, que você tem, a sua já está um pouco obsoleta. Já existem novos lançamentos. Qual é o seu telefone? Não preciso te falar muita coisa, né? Pois é, o seu telefone, a versão atual que você ficou tão feliz que você gastou tanto dinheiro, talvez ficou até na fila para comprar, talvez hoje já exista uma outra versão. Então é um modelo consumista e nós somos condicionados a isso. Ou seja, abrir a torneira é fácil. Se você vai numa drogaria, aí você pega um produto só, aí você vai lá para o caixa. O caminho que você tem até você chegar no caixa, você tem várias provocações nas prateleiras, coisas que você tinha para comprar lá dentro, mas você vai ver de novo, bem exposto para chamar a sua atenção para fazer você levar. Em qualquer supermercado, você vai numa loja, por exemplo, me lembro agora quando eu vou no Leroy Merlin, a fila é enorme até chegar no caixa, quase todas as vezes e naquela fila existem muitos atrativos para a gente consumir. Assim é no mundo da pessoa física, assim é no mundo empresarial. Você tem lá uma frota de carros na empresa, o vendedor vai estar sempre te ligando e te falando de novas oportunidades, novas oportunidades para investimentos, para expansões e assim é essa torneira da saída. Se a gente deixar na empresa da gente um fluxo de caixa correr naturalmente não vai funcionar. Nós precisamos, você precisa ser o dominador desse fluxo de caixa. Você precisa ter o controle e não deixar que o fluxo ocorra naturalmente. Porque se ele ocorrer naturalmente, é natural que você vai gastar mais do que você recebe. O segredo de uma boa administração é você não gastar mais do que você recebe. São as despesas não superarem as receitas. pelo contrário, são as receitas superarem as despesas. É você estar pelo menos 20, 30% de faturamento acima do ponto de equilíbrio. Então, se você deixar naturalmente as coisas acontecer, isso não vai acontecer. Você não vai ter receitas superiores às suas despesas porque na naturalidade é muito mais fácil esvaziar a caixa do que encher a caixa. Gostou desse vídeo? Curta aqui embaixo, ative o sininho para você receber notificações quando eu publicar um vídeo novo e se inscreva no meu canal, me ajudando a levar esse conteúdo para mais empreendedores que precisam. Muito obrigado!